Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Minuto bíblico. Essa manhã de 25 de julho está me dando gastura. Eu só estou lendo porcaria. Isaías 65, 17, 18 e 19. Aí eu li a Bíblia de Jerusalém. Você vai dizer, nossa, nota zero. Aí li a nova Bíblia de Jerusalém. Nossa, nota zero. Aí li a pastoral, nota zero. Só li bagaceira. Agora eu vou ler a nova Bíblia pastoral. Vai salvar amanhã? Ou vai dizer que em se tratando de Isaías 65, 17, 18 e 19, as Bíblias de Grife não sabem traduzir? Estou torcendo nova Bíblia pastoral. É a nova Bíblia pastoral, terceira impressão de 2014. Vamos lá, rufem os tambores. Vai corrigir a besteira da nova Jerusalém, da velha Jerusalém e da velha pastoral? Ou vai manter a mesma porcaria? Vamos lá. Isaías 65, 17 e 18 e 19. Vejam, eu vou criar céus novos e terra nova. Gostei, porque é a única, até agora, que botou na ordem que está no hebraico. No hebraico está assim. Céus novos e terra nova. Todas as outras botaram nova terra. Céus novos e terra nova. Gostei. As coisas antigas não serão lembradas. Não é coisas antigas. Podia botar certinho, né? A palavra aqui tem a mesma expressão e raiz, inclusive, de Bereshit. Princípio, as coisas primeiras. Quer dizer, aqui é uma referência ao céu velho e à terra velha. Tinha um céu velho e uma terra velha. Não tem mais, foram destruídos. Por isso, a divindade tem que fazer um novo. Vou fazer um céu novo. Você já se perguntou por que tem que fazer um céu novo? Porque o velho foi destruído. Mas como é que o céu foi destruído? É porque você acha que o céu é o que o pastor ensina, o tradutor pensa, o exegeta ensina também, o bispo, o papa, o diabo, o Espírito Santo. E não é. O céu na Bíblia não tem nada a ver com o que te ensinam e pregam. Você foi feito de bobo a vida inteira por gente que também não tem a mínima ideia do que está falando na maior parte das vezes. Mas então aqui deveria estar. As coisas primeiras, ou seja, o primeiro céu e a primeira terra, não serão lembrados, nem subirão ao coração. Gostei. Duas coisas bem literais. Se tivesse colocado aqui as coisas primeiras, seria o verso mais perfeitamente traduzido de Isaías 65, 17. Para ficar perfeito, deveria ter. Eis que eu vou criar céus novos e terra nova. As coisas primeiras não serão lembradas, nem subirão ao coração. Lindo. Por que lindo, professor? Porque é o que o autor disse. Se ele tivesse dito cocô de capivara, seria lindo. Porque a função do tradutor é traduzir o que o autor disse. 18. Vamos ver se mantém, hein? Vamos ver se mantém. Por isso, fiquem para sempre. Mas vamos lá. Não gostei. Está seguindo a Nova Jerusalém aqui. Vai vim cá. Tomara que não. Mas a luz amarela acendeu. Por isso, fiquem para sempre alegres e contentes, por causa do que vou criar. Pois eis que eu estou criando para Jerusalém uma alegria. Nota zero. 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 Nova Bíblia pastoral. Zero. Vinha tão bem. Por que que vinha tão bem? Porque traduziu o que estava no hebraico. Sabe o cara crachá do Severino? Eu adoro aquele quadro do Severino. É politicamente incorreto, né? Porque ele sempre sacaneia o diretor, dizendo que o diretor tem trejeitos. Então, politicamente incorreto. Hoje, talvez o Silvino tivesse problemas. Mas é um quadro, para todos os efeitos, na minha opinião, perfeito em tudo. Perfeito. Quem inventou aquele quadro é gênio. E lá ele fica no cara crachá, né? Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Tradutor é cara crachá ou não é tradutor. Eu sou o Severino. Cara crachá. Você vai lá no hebraico. Céus, céus. Novos, novos. Terra, terra. Nova, nova. Céus, novos. Terra, nova. Subiu ao coração. Subiu ao coração. Aí, aqui está. Bore, et, Yerushalame. Cara crachá. Eu crio et, sinal de objeto direto. Yerushalame. Jerusalém. Eu crio Jerusalém. Pronto. Aí, o tradutor vai traduzir. Eu crio Jerusalém. Não entendo isso aqui, não. Aprendi lá com um cardeal, não sei das quantas. Pós-graduado em Vaticanice, de 33 graus. Que disse que, inclusive, está lá num livro de 17 mil euros. O verbo bará. Está escrito em alemão, inclusive. O verbo bará é criar do nada. Jerusalém não é criada do nada. Então, não entendi isso aqui, não. Mas, eu aqui estou como tradutor, não teólogo. Então, eu vou botar o que está escrito. E deixa que os teólogos expliquem, se puderem. Aí, ele botaria. Eu crio Jerusalém. Mas, aí, baixou o espírito do teólogo. E, em vez dele traduzir o que está escrito, ele inventou uma porcaria que não está no texto hebraico. Eis que eu estou criando para Jerusalém. Para Jerusalém, meus ovo. O re et Yerushalayim. Você vem aqui na mesma Bíblia. Mesma Bíblia. Aí, faz um monte de introdução, não sei para que serve isso. Porque, na hora de traduzir, está tudo errado. É porque o pessoal consome comentário. Não consome Bíblia mesmo, né? Aí, traduz assim. Errado, mas vamos lá. No princípio, está errado. Criou Deus, o céu e a terra. Esquece que isso aqui está tudo errado. Mas, vamos ver. Deus criou o céu. Quem cria, cria o quê? Alguma coisa. Objeto direto. Quem cria, cria o céu. Aqui, que está traduzido errado, Bereshit Bará Elohim et, ha-shamai. Criou o céu. Esse et é como se fosse um soldadinho com a trombeta. Aí, o escritor vai lá, bota um verbo transitivo direto. Aí, o soldadinho, Por que você está tocando a trombeta? Porque ele botou um verbo transitivo direto. O que tem? Tem que botar agora no objeto direto. Então, Bereshit Bará. Bará. Et, ha-shamai. Oi, céus. Criou oi, céus. Ah, então o et é um anúncio do arauto divino dizendo que vem aí o objeto direto. Isso. E aí, você vem aqui no texto de Isaías 65. Vai dar. Porê. Et, Yerushalem. Ó o boneco. Vem aí o objeto direto. Qual objeto direto? Yerushalem. Ele botou, ele respeitou? Não. Olha a tonteria que eu tenho que ler. Estou passando mal. É insalubridade. Esta manhã, 25 de julho, é uma manhã insalubre. Eu perdi neurônio. Perdi neurônio. Eis que eu estou criando para Jerusalém. Saiu de onde se para? Saiu da incompreensão do tradutor do que está escrito. Não dá nem para continuar lendo. Nem para continuar lendo. Para que é que você está falando porcaria? Eis que eu crio céu novo e terra nova. Eis que eu crio Jerusalém. Jerusalém é o céu novo e a terra nova. Por isso tem que ser céu novo e terra nova. Porque o céu velho e a terra nova foram destruídos. Porque Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi destruída pelos babilônicos. Aí tem que construir outra Jerusalém. Como o céu e terra na Bíblia. Esquece todas as idiotices que você ouviu na igreja, de teólogo, de exegeta, do raio que o pato e do diabo aquado. Está tudo errado. Na Bíblia hebraica, a criação de Yavé é só o mundo de Yavé. Só Judá. Só Jerusalém. Nem Israel. Porque Israel é do outro Yavé. Israel e Judá são povos diferentes. Então tinha o Yavé de um lado, o Yavé do outro lado. O Yavé de Israel cria Israel. O Yavé de Judá cria Judá. Não se mistura porque não tem essa promiscuidade tonta de teólogo doido, não. Então, o Deus de Judá cria Judá. Os céus de Judá, terra de Judá. Terra na Bíblia é só Judá e mais nada. Quando você vai usar a palavra Eretz para outro povo, você bota Eretz, Babel, terra de Babel. Eretz, Mishraim, terra do Egito. Porque aí é a terra deles. A nossa terra, que a gente chama só de Eretz, tipo o jornal de Israel hoje, Haaretz. A nossa terra? Haaretz, Israel. Poderia chamar o jornal de Israel que dava na mesma. Então, a terra deles, eles criam. A nossa terra, a gente cria. Mas aí vem Nabucodonosor, destrói o céu e a terra. O ecúmeno de Judá. A civilização judaica, Jerusalém, destrói tudo. Aí, cem anos depois, eles falam, vamos reconstruir, vamos? Aí cheguei a Yavé, que é o fantochezinho da teologia sempre. Os deuses são fantoches dos teólogos. Vamos reconstruir a cidade. Êêêê! Então, alguém brinca com Deus aí. Vou criar novo céu, nova terra. Êêê! Isso é uma bobagem mitológica do passado. Mas o tradutor tem que traduzir o que está escrito, e não fazer outra bobagem. Bobagem. Nota zero. Nova Bíblia Pastoral. Nota zero. Vocês, tradutores da Nova Bíblia Pastoral, de Isaías 65, 18, têm que aprender. Com as duas Bíblias da Testemunha de Jeová, com a Bíblia Loyola, com a Bíblia Ave Maria, com a tradução brasileira, com a King James atualizada. Veja. Católicos terem que sentar para aprender a traduzir com a King James atualizada. É fim de carreira. E até com a nova versão transformadora. Ai, ai. Nota zero. Tá de grife, hein? TNBB, nota zero. Vozes, nota zero. Peregrino, nota zero. Bíblia de Jerusalém, nota zero. A velha e a nova. Pastoral, nota zero. A nova e a velha. Das católicas, que dessa vez levaram uma surra das evangélicas. As evangélicas costumam levar uma surra das católicas. Hoje, Isaías 65, de 17 a 19, às vezes, evangélicas dão uma surra nas católicas. Menos as almeidas, que não serve uma única. Não serve para segurar mesa torta. As católicas salvaram a Loyola e a Ave Maria. Palmas para a Loyola e a Ave Maria. Vaia, retumbante vaia para toda a grife católica que traduziu Isaías 65, 17, 18 e 19. Péssimo trabalho. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Há gastos aqui no canal. Tenho que comprar essas bíblias todas para ler. Tenho que comprar bíblia novinha, pastoral, plastificada. Ainda para passar mal ainda. Tenho que comprar nova Tebe, 300 conto. 300 conto. A nova Tebe. Vamos ver se valeu, porque eu vou ler agora. Só faltam as duas. Vou gravar a Tebe e depois a nova Tebe. Se as duas traduzirem errado, esta manhã, foi a pior manhã do Minuto Bíblico da história. Não tem uma tradução que eu tenha lido esta manhã, de 25 de julho, que preste até agora. Vamos ver se a Tebe me salva. E dê um pulinho lá também em www.nossabiblialivre.com A bíblia que eu estou traduzindo, para ninguém falar. Só sabe criticar, quero ver traduzir. Falar e veja. E me diga aí no comentário, quantos capítulos já estão traduzidos lá? Hoje eu já traduzi de Gênesis 1, 9. Depois você vai na plataforma de financiamento do projeto, apoia-se, barra, nossa bíblia livre. Nossa Bíblia livre. Apoia-se, barra, nossa bíblia livre. Onde pessoas se inscrevem para sustentar o processo de tradução. Eu deixei o emprego para poder me dedicar só ao canal e à tradução da Bíblia. Na verdade, eu deixei o emprego para me dedicar à tradução da Bíblia. Acreditando que vai haver sustento financeiro por parte da comunidade. E espero que eu não tenha tomado uma decisão equivocada. Nesse momento, 273 pessoas estão contribuindo com o processo de tradução. Veja aí, você vai assistir esse vídeo no lançamento, meados de setembro. Deixe aí informados quantas pessoas estão contribuindo com o projeto na sua época. Quando você assiste o vídeo. Inclusive, se você é um deles. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tomara que seja o primeiro que vale a pena desta manhã. Até a próxima rodada de café. Só com café. Sem café não vai. Porque quem aguenta. Tanta porcaria junto. Tchau, tchau. Obrigado.